Essa tomada de contas especial foi instaurada com o objetivo de certificar a aplicação do valor de quase 46 mil reais no objeto do contrato número 7 de 2014, celebrado entre a Câmara de Barra do Garças e a empresa RDA Couto Notícias. Acontece que na análise dessa tomada de contas especial, o relator, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, identificou que do total de 115 mil e 600 reais contratados, apenas o valor de quase 14 mil e 400 reais ficou pendente de comprovação e esse seria o montante que caberia ressarcimento ao erário. Mas diante da devolução já realizada pelo ex-presidente da Câmara de Vereadores em cumprimento à decisão anterior do TCE, o conselheiro relator determinou que a Prefeitura de Barra do Garças devolva a diferença dos valores pagos a maior com a devida atualização monetária. Aqui eu trago a tabela demonstrando que o valor devido do dano e o valor pago, evidente a maior, o qual foi sendo acumulado pelas sucessivas parcelas que chegou ao montante atualizado de 37 mil 802 reais e 44 centavos. No entanto, as multas aplicadas anteriormente foram mantidas. Ressalto que a penalidade aplicada é em razão do cometimento da irregularidade, ou seja, possui natureza sancionatória. Logo, considerando que restou caracterizada nos autos um dano ao erário, o valor já citado, a multa cumpriu com sua finalidade, que é de inibir a prática do mesmo ato, razão pela qual não vislumbra a possibilidade jurídica para determinar a sua restrição ao ex-gestor. Feitas as devidas considerações, o conselheiro relator votou por rescindir parcialmente os acórdãos do Tribunal Pleno e da Primeira Câmara, excluindo as restituições de valores previstas naquelas decisões. Já as tomadas de contas ordinária e especial envolvendo o contrato 7 de 2014 foram julgadas regulares frente à comprovação da prestação dos serviços e a restituição do dano ao erário.